Bebe o leone, peste o pote, a área é peletilha, tomara, vai erê do cu. Bebe o leone, peste o pote, a área é peletilha, tomara, vai erê do cu. Bebe o leone, peste o pote, a área é peletilha, tomara, vai erê do cu. Bebe o leone, peste o pote, a área é peletilha, tomara, vai erê do cu. Bebe o leone, peste o pote, a área é peletilha, tomara, vai erê do cu. A área é peletilha, tomara, vai erê do cu. Tomara, vai erê do cu. Bebe o leone, peste o pote, a área é peletilha, tomara, vai erê do cu. Bebe o leone, peste o pote, a área é peletilha, tomara, vai erê do cu. Bebe o leone, peste o pote, a área é peletilha, tomara, vai erê do cu. Bebe o leone, peste o pote, a área é peletilha, tomara, vai erê do cu. A área é peletilha, tomara, vai erê do cu. A área é peletilha, tomara, vai erê do cu. Bebe o leone, peste o pote. Bebe o leone, peste o pote.